Oi galerinha, hoje eu vou jogar bastante canhão Vai jogar o nível 5 A gente chegou ao vídeo que jogou até o nível 4, não foi? Então eu vou jogar agora até o nível 5 Vai jogar 3 níveis, né? 5, 6 e 7 Vou estar no canal, né? A gente jogou do 1 até o 4 Vai ser a bola Já vai passar, né? Do nível 5 Já vai passar do nível 5 Só para ficar preso ali, naquele cantinho ali, só as mãos E não vai ficar Vai passar do nível 5 já Passa do nível 5 Nível 6 agora, que é um pouco mais difícil Você que sabe, é melhor colocar logo para o primeiro passo ali Tem que passar a bola E gravar aquelas coisas no lado de baixo Para bater aqui naquele botão vermelho ali Coloca outra bola aí para ver se... Vai ficar melhor, vai ajudar Mais rápido Passando agora para o nível 6 Vou jogar até o nível 7, né? Tem que passar o nível 7 também Já passou do 5 E como a gente inventou o vídeo, do 1 até o 4 E agora vai passar a bola Passando lá Tem... Já deu É... 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 Vai bater ali Bateu A verbalha passada Pela puxando Puxando E vai que na hora você já de bascate O que é que você já de bascate O que é que você já está jogando bascate canhões E Caiu Agora nível 7 Tem que acertar canhões com esse botão ali Pode tentar né Só vai Não Tem que jogar mais pro alto Fica mais reto Deixa o canhão mais reto Mais reto Aceita bem não Mais retinho ainda Assim fica melhor Também não é assim Mas é reto ainda Vamos pegar Vê se passa Se não acertar sem reto Você coloca do outro jeito Se não passar vai Acaba por aí Coloca mais reto assim Deixa o reto total Quase total reto Onde é que é o reto total O reto total é onde? É só se fala assim Não caiu Pera que vai cair agora Caiu no botão Acho que não era esse Pra cair primeiro Quer ver? Ou era esse não Não, não era esse Pra cair primeiro Era o outro Vai tentar passar aí Ele consegue bater no primeiro botão Agora tem que jogar bola aí Joga um montão de bola aí Pra ver se vai Joga mais Mais Muitas Muitas Não vai dar certo Vai passar o detalhe Que é aquela bola É então Não vai passar o nível 7 Dá tempo ainda de passar Já que dá tempo Não dá mais Não passei de início Então acaba por aí mesmo o vídeo E é isso Deu os caras Gostou do vídeo Deixe o like Se inscreve no canal E não se esqueça De ativar as notificações Até a próxima Tchau